No vídeo de hoje vamos fazer um jogaço aqui com duas torcidas gigantes no canal A equipe do São Paulo de um lado e a equipe do Flamengo do outro Galera, deixa o seu like e comenta de uma vez aí para qual time você vai torcer Tá rolando uma competição especial no primeiro link da descrição É o canal Hererson, só vai adivinhar qual é a competição que implica aí agora, beleza? Bom, vem cá conhecer o meu time, olha só Chega aí galera, vamos reunir aqui todo mundo Faz uma roda aqui, somos a equipe do Mengão aí Estamos tentando buscar o título de mais um campeonato Nesse emissor temos que jogar bem, gente, tá? Vamos contar de 1, 2, 3, Flamengo! Nós somos a equipe do São Paulo e eu quero mandar um bom futebol hoje Vamos fazer igual na vida real Porque o São Paulo venceu a equipe do Flamengo, beleza? Foi dentro do Maracanã, olha só que importância essa vitória 1, 2, 3, São Paulo! 1, 2, 3, São Paulo! Os meus jogadores aqui tem um recado para vocês, pode falar, Breno? Galera, não se inscreve no meu canal, que se chama Breno Cartoli e outras coisas Tá aí na descrição, olha aqui no canal dele, viu o seu recado? Eu sou a vestidora e tem mais Bom, vai no canal dos garotos lá, vou deixar o link aqui, eles estão fazendo um monte de vídeo legal Vamos fazer o paro ímpar rapidinho aqui para ver quem vai iniciar Quem vai ser o time mandante dessa partida? 5 é ímpar, Flamengo vai fazer a saída de bola Assista o vídeo até o final 4 gols ou 8 minutos de vídeo apenas Vamos lá, né? É, a partida vai ser na sua casa, que vença o melhor Meu time tá pronto Agora, tambalinho, vamos lá Capricha, parede de jogar Vamos lá, jogadores Isso, garoto, saco tudo legal Vai no gol, isso Vai no gol Vai marcar, vai todo mundo marcar Vai Eu tô, eu tô, eu tô Opa Mão Jogador Levou a mão ali na bola Falta perigosa a oportunidade do São Paulo com o Dani Alves agora Vamos na bola Vamos lá Vem cá pra barreira, vem cá, vem cá mais um Nossa senhora, vai derrubar o menino Olha onde é que tá o jogador do Flamengo agora com medo dessa falta do Dani Alves Vamos caprichar, quem acredita já comenta aí embaixo se vai ser gol ou não E deixa o like, é muito importante A gente, galera, quem acreditou foi gol, é pra vocês, torcida do São Paulo Vamos lá, galera, 1x1 Pra sair no gol demais nesse jogo, galera Esse jogo tá muito disputado e já merece o like de todos vocês, hein 2x1 pro Flamengo 2x1 155 1x1 Super 5x1 Vamos lá atrás! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É nós, São Paulo! Aqui, olha! Esses jogos não estão definidos ainda não! Vamos ganhar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Lá você, hein! Sim! Boa! Boa, garota! Tá vendo? Ei! Nossa! Foi bom! Não, quer dizer que vai! É isso aí! Viramos! 3x2! É isso aí! Viramos! 3x2! É isso aí! Viramos! 3x2! Aí, tipo! Saiu! Saiu! Isso aí! Quando ele não está passando o bico! Vai! Quero! Não está passando a executed! Fala! 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 Que! Fala! 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 Certo! Não, não foi, não foi. Não, não foi, 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 não foi, não foi. Agora você que está assistindo vai comentar mais dois times para aparecer em um confronto aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado e até amanhã.